Dia 5 de outubro vai acontecer o mega show do André Matos em Sorocaba no Pili Lampus Bar. André Matos vai tocar na íntegra o álbum Angels Cry do Angra, sucessos do Xamã, do Viper e também de sua carreira solo. E pra esquentar os motores da noite vai ter Angels Holocaust, Dream Wild e Overhead. E garanta já o seu ingresso pelo sorocabahot.com.br e pela infoline 15997188032. Galera, essa é uma realização do Sorocaba Rod Produções e o apoio da Invasão Rocker.